Para resolver uma crise política desta monta, a única solução era a da saída pela democracia, pela convocação de eleições, e por isso nós damos em primeira mão a primeira posição que é necessária. Em democracia há sempre soluções e da parte do Bloco de Esquerda há soluções para a habitação, para os serviços públicos, para os direitos fundamentais que uma vida digna exige e eles não faltarão nas escolhas que teremos até as próximas eleições. Foi essa a escolha do Sr. Presidente da República, face à situação política, é essa a resposta que o nosso partido também dá.